Ora muito bom dia, sejam muito bem vindos a mais um vídeo da Cidade Curiosa e, agora aqui um jeitinho é o meu cabelo, queimadeira, não era, mas bem, vou-vos falar, opá, vou-vos falar de rococó, rococó, experiência de jogo, brutal, brutal mesmo, um jogo, opá, nada repetitivo, parece que estás sempre a fazer coisas novas, parece que estás sempre a acontecer coisas novas, porque estão sempre a aparecer trabalhadores novos, os tecidos são novos, a tua estratégia está sempre a mudar, estás sempre com uma estratégia alterada em função daquilo que sai, em função do que os adversários fazem ou dos teus companheiros de jogo, se queres, e depois tem uma mecânica tão fabulosa que é, é incrível, tu tens três cartas para jogar e depois adorei a parte em que não há a questão aleatória do deck building, mas tipo o Dominion ou até o Elev Portugal, em que tu tens um certo deck de cartas e, ok, vais ter aquelas três. Agora de repente lembrei-me, quase que me apetecia fazer uma experiência no Flame Rouge, utilizando a mecânica deste jogo. Vou fazer isso, sou capaz de experimentar isso, vou jogar num Flame Rouge com mecânica de cartas deste jogo, porque a mecânica deste jogo é super original, eu nunca tinha jogado um jogo como esta, e adorei essa parte em que tu tens controle absoluto, o que te permite um planeamento estratégico a sério, não tens a questão aleatória de, ok, tenho aqui uma molhada com dez cartas e vou tirar as três de cima e o que saís, saiu paciência. Não, tu escolhes as tuas cartas, é verdade que as três que escolheres, tu vais gastá-las e a seguir tens, mas tens com isto planear, e essa parte do jogo está mesmo, mesmo, mesmo muito bom, porque dificulta imenso, tens mais uma responsabilidade na escolha das cartas e a coisa que vais usar depois, ou seja, tu sabes que vais usar estas, já não vais ter durante um certo período de tempo, vais ter as outras, será que neste momento é favorável usar estas três ou guardar, ou então tens três alfaiates mestres e usas os três de uma só vez, depois sabes que já não tens, mas está ali algum que tu vais poder comprar, porque, e depois esta temática, é evidente que se tens um aprendiz de alfaiate não vais pôr a fazer um fato, nem um vestido, se tens um, não sei como é que será o termo nos alfaiates, mas um, bem, um aprendiz e depois outro, um ajudante, não sei qual será o termo, opa, pois sim senhor, e ele até já pode, ele já pode fazer um vestido, mas há vestidos para alta costura, representados pelo dedal de ouro, nestes, nestes sítios, não sei se consegue ver aqui um dedal de ouro, acho que sim, mas vou apontar para ele, por exemplo, aqui consegue-se ver um dedal de prata e aqui consegue-se ver um dedal, eu vou aproximar, um dedal de bronze, e isto também ajuda nas regras, mas dizia então, é evidente que depois há vestidos de, quando dá-lhe de ouro, só o mestre, o alfaiate é que os pode produzir, inclusivamente na contratação de novos ajudantes, ou de novos costureiros, só o mestre de alfaiate é que o pode fazer. Por exemplo, ir pedir um favor à rainha, o aprendiz não pode lá ir, o aprendiz quase, quase só pode ir às compras, comprar os materiais, faz todo o sentido, o mestre alfaiate diz, olha quero comprar isto, preciso disto, disto, vai lá às compras e traz-me isto, um novelo de lá, um novelo de seda, um pedaço de tecido não sei de quê, ok? Ele pode fazer isso, pode ajudar na decoração do palácio, faz todo o sentido, ou seja, penurar um, fazer mais uma decoração, ou limpar a fonte, ou pôr uma cadeira aqui para o homem do violoncelo, acho que é assim que se chama, enfim, pode tratar de ajuda na decoração do palácio, mas não pode fazer quase mais nada, e o mestre artífice pode fazer tudo, embora será um desperdício usares o mestre artífice, ou seja, o alfaiate para ajudar na decoração do palácio, portanto o jogo tematicamente está espetacular, mesmo, muito bom, as coisas fazem todas sentido, é difícil que chegue mas não é entregável, está claríssimo nas regras, mas o fundamental mesmo, o que agrada mesmo é a ausência de repetição, eu detesto monotonia, vocês quem me conhece sabem que eu detesto monotonia, por isso gostar tanto de matemática, porque na matemática não há monotonia, minha gente, é criatividade a rodos, é imaginação a rodos, é desafio constante, e estes jogos de tabuleiro modernos são muito assim, portanto, se um jogo se tornar repetitivo e monótono, a malta não o quer jogar, a malta arruma com aquilo, joga duas, três vezes, torna-se repetitivo, torna-se maçador, não é criativo, não acrescenta nada e a malta arruma. Neste jogo não nos vai acontecer isso, o jogo vai ser sempre das experiências que já tive, portanto, três vezes que se jogou para conhecer o jogo o melhor possível, não há repetição, mudanças de estratégias absolutas, fez-se uma experiência, três dos jogadores, quatro dos jogadores atiraram-se fortemente à produção de vestidos, aluguer e venda, porque podes alugar ou vender os vestidos, que é uma coisa também muito engraçada, porque era uma coisa que acontecia, já na era, que muita boa gente ia às festas com altos vestidos, mas que não eram deles, eram alugados, portanto, essa temática também é engraçada, despertar isto, ah, mas as pessoas alugavam vestidos, se calhar sim, se calhar sim, não é? Nem tudo o que é novo é melhor, ok, acreditem nisto, e este jogo, se saísse este ano, se calhar era candidato a melhor jogo do ano 2018, provavelmente era. E com isto, remato este vídeo, portanto, obrigado por estarem desse lado, obrigado por maturarem de vez em quando, espero não ser muito chato, eu já agora vou dizer de quem é o jogo, porque é justo, portanto, é de Matias Kramer e Luís Malz e Stefan Malz, eu espero estar a dizer isto mais ou menos bem, não é fácil, já disse que é um jogo de 2 a 5 jogadores, 60 a 120 minutos, não é fácil, jogar isto em 2 horas, as decisões são muito difíceis, para 12 ou mais, significa, como já expliquei uma vez, para muita gente que às vezes me perguntem se há jogos para adulto, repito, se virem um jogo para mais de 10, já é um jogo para adultos, mais de 12, de certeza, mais de 14, não tenham dúvidas. Quando digo um jogo para adulto? Digo um jogo para mentes adultas, isto é, mentes preparadas, habituadas, com gosto, por paixão, com paixão pelo pensamento, que é uma das nossas maiores intenções enquanto cidade curiosa, é fomentar, dinamizar, incentivar, opá, o gosto, o prazer pelo pensar, o resto são acrescentos. Muito bem, meus amigos, mais uma vez, fiquem bem, até o próximo vídeo, olhem para essa saúde e um grande abraço a todos que estáis aí desse lado. Tchau, um abraço.